A CIDADE NO BRASIL Não trago nada não em segredo E se me falta a convicção é só por medo Podes duvidar, mas tens de te entregar Porque eu não volto a dar razão ao meu erro Podes confiar, também vou me entregar E se quiseres confirmação, tem atenção Escuta o meu peito, escuta este meu peito Meu coração torna-se inquieto Quando estás por perto Pai, tu, escuta este meu peito Meu coração torna-se inquieto Quando estás por perto O amor é gracioso, é compaixão E amar nem sempre é fácil É como o perdão E com certeza não toca a todos Mas sei que Ele é para mim E para ti Podes duvidar, mas tens de te entregar Porque eu não volto a dar razão ao meu erro Podes confiar, também vou me entregar E se quiseres confirmação E se quiseres confirmação, tem atenção E escuta o meu peito, escuta este meu peito Meu coração torna-se inquieto Quando estás por perto Pai, tu, escuta este meu peito Meu coração torna-se inquieto Meu coração torna-se inquieto Quando estás por perto Escuta o meu peito Meu coração torna-se inquieto Quando estás por perto